Nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, o governador Simão Jateni e o secretário estadual de saúde disseram que as portas da Santa Casa estão sempre abertas para a imprensa. E é isso que nós vamos tentar fazer agora. Entrar na Santa Casa e mostrar a situação da maternidade. Será que a gente consegue? A gente pode entrar. Não falaram, não pararam, não passaram nada pra gente. Mas a imprensa não tem acesso livre aqui? Não sei, não vamos. Fica percorrendo. Só um minuto. Alguém que pode informar pra gente aí? Não, a gente queria entrar só pra mostrar a situação da maternidade. Entra naquela segunda porta de vidro lá. Informe a moça lá do... Mas por aqui a gente não pode entrar? Não, por aqui são veículos. Por seu nascimento, olha pela porta de vidro mesmo. Olha aí, ó. Vamos tentar aqui por um outro acesso da Santa Casa, pra ver se a gente finalmente consegue entrar na Santa Casa, de uma vez que o governador disse que a gente tem acesso livre, a imprensa toda tem livre acesso à Santa Casa de Misericórdia do Pará. É, todos os dois dias. O senhor Calixto da RBA TV, a gente podia entrar pra mostrar a maternidade? Calixto, deixa eu te falar, assim, a gente não tem nenhuma solicitação prévia da TV pra isso, tá? Então, assim, o que o hospital tinha que se pronunciar, pronunciou ontem, né? O que eu posso ver pra ti, se alguém da direção tem alguma coisa pra falar ainda, tá? Nilson, é que assim, o governador disse na entrevista coletiva que as portas da Santa Casa, assim, do secretário da Misericórdia do Pará, estão sempre abertas pra imprensa. Ah, pois é. Não, a gente pode ver isso pra você, certo? A gente pensa que tu aguardes aqui, que eu vou ver com a direção do hospital pra ver o que é que a gente faz. É, assim, depende deles também dizerem, né? Qual é o horário, quem vai lá, tudo isso. Na verdade, depende de um certo agendamento. Isso, isso também, tá, tá visto? É, pra chegar e entrar. Chegar e entrar também, assim, a gente sabe que não funciona, assim, em lugar nenhum. Mas eu posso ver isso pra você, assim, sem nenhum problema. Tá bom? Com a guardas aqui na frente que a gente vai dar uma... Tá bom, a gente viu a guarda. Quer Nilson de que entrar? Nilson de que entrar? É jornalista. Não, eu sou da sociedade de comunicação. Muito bem, como deu pra todo mundo perceber, não é bem essa história que disse o governador e o secretário de Estado de Saúde de que as portas da Santa Casa estão sempre abertas para a imprensa. Na verdade, existe todo um protocolo, todo um procedimento. É preciso que a imprensa, no caso a equipe de reportagem, ligue antes, faça um agendamento e aí sim, dependendo da situação, a equipe pode entrar na Santa Casa e mostrar alguma situação. Essa história de que as portas da Santa Casa estão sempre abertas, estamos mostrando aqui no Barra Pesada que não é bem assim. Isidoro Calixto para o Barra Pesada. Obrigado.